Música Matei a cobra de Lil Wayne O vosso ídolo Medo das cobras não tenho Porque tenho um antídoto Lil Wayne já não teza Matei a cobra dele Cortei a cabeça, a cauda E queimei toda a pele Eu sou um curandeiro verdadeiro Dessa cena de rap game Consegui matar a cobra desse palhaço Lil Wayne Musga moçambicana agora Já tem novo dono Tenho coroa na cabeça e tu tens chifres Seu corno, tu não sabes cantar Eu vou te cuspir umas boas Teu português de sotaque É que faz rir as pessoas Expressões ridículas Isso de vez vejo uma ova Eu tô a matar esse palhaço de moça Preparem a cova Deputado de minha tigela Você não é estrela O que tu fazes é meme A tua música é tipo tela Lil Wayne não canta nada Deixa a música com o rei bravo Tu és simplesmente humorista Então faz humor com teu iado Aliluwee Liluwee Liluwee Aliluwee No mic não canta nada Só faz no No mic não canta nada Só faz no Liluwee Aliluwee Liluwee Aliluwee Tu mais que não canta na onda, só faz nove, nho Tu mais que não canta na onda, só faz nove, nho Escuta bem, isto é, munhava o verso na micopo Preparem caixão de ouro, Lil Wayne já está morto Um metro e meio de altura, é mais baixinho que cadabra Vendeste a arma e a bunda toda, pra diabo sua vagabra Tu não sabes ler e nem escrever, puto por isso vai com calma Lil Wayne Timose já não vai bater, rala pra Mr. Hama Lil Wayne não tem nada de ouro, mentiroso da música Para de nos atrapalhar com essa tua língua estúpida Se não falasse mal de Fred, ninguém te conheceria Sempre estás a rir, seu palhaço, tu sofres de alegria Analfaburos como tu, eu dou aula de sapiência Não há nada devido a pele, tu vives de aparência Queres cachêque nem de Missabau, cantas o que? Seu matreco, não tens raciocínio, seu escuro feio tipo australopiteco Nem tudo que brilha é ouro, a sua dança é de porra Se a vida é vez, veja, agora é minha vez, por isso chora Lil Wayne, Lil Wayne, Lil Wayne, Lil Wayne, Lil Wayne No mic no got another, so fast no, no No mic no got another, so fast no, no Lil Wayne, Lil Wayne, Lil Wayne, Lil Wayne, Lil Wayne No mic no got another, so fast no, no No mic no got another, so fast no, no O que é isso?